O mais importante, você quer vender? Então é só acertar a mira, cara. E como é que é acerto a mira aí, mano? Acertar a mira é o seguinte, o primeiro passo, não chegar oito horas da manhã na casa do cara. Tá entendendo? É isso aí. Não pode chegar oito horas da manhã. Porque vira desespero, o cara vai te olhar e vai falar assim, você tá desesperado. Você tá desesperado. Até porque você vai tá zerado. Você vai tá zerado, você não vai ter vendido nada. Ele tá na cara, que só ele lá que abriu, falando só eu que abro. A minha loja, esse horário. Eu sou o primeiro cliente seu hoje, que assim, ele sai acendendo e ele nem quer, talvez. Então ele fala assim, nossa senhora, que vendedor zerado. Não, você vai ficar com cara de zerado. Você tá com cara de zerado no primeiro, você reparou? Reparei. Então pode chegar cedo. Você fica com cara de vendedor zerado. E o cliente sabe quando você tá zerado. Por que que ele sabe? Ele sabe, ele sente. É a mesma coisa que a mulher sabe quando você não tem dinheiro, velho. Aí é fácil. Não é, cara? Então, ó, o patrão, o dono, o empresário, ele sabe quando o vendedor não vendeu nada, cara. E como é que a mulher sabe que a gente não tem dinheiro? Hã? Como é que a mulher sabe que a gente não tem dinheiro? Só o jeito de você andar. O jeito de andar. O cara que não tem dinheiro, o jeito de andar é feio. Verdade, cara. Ele não anda, ele patina, assim, entendeu? Casteja. É. Ele fica engatinhando quase. Mas ele não tem aquela força, aquelas passadas largas. Você tá entendendo? É verdade, cara. É a visão que eu tenho, né, meu? Não é quando você tá com dinheiro, não. Você anda bonito. Parece aqueles cavalão árabe. Marcha. Chega até machar na rua. Marcha? Você marcha, você pula. Você passa todo mundo e te olha. Não, você sabe. Sabe por quê? Porque a lei da atração, assim, você tá com, sabe, você tá iluminado. Tipo assim, você tá com brilho, sabe? Entendendo? Quando você passa assim, sua pele fica reluzente quando você tem dinheiro. É verdade, cara. Seu rosto, você olha seu rosto assim, você fala, nossa, mano, eu tô tão bonito hoje. Mas é verdade, cara. Tudo dinheiro que faz. Dinheiro faz isso, cara. Na verdade. Vou mandar isso aqui pro...